Saudações nobres, menina. Ai, eu sei quem é. Só por falar saudações, eu já sei. Gostou de Curitiba? Gostei tanto que eu tô indo amanhã. Ah, é no Curitiba que você vai? Vou passar uma semana lá, atendendo e tudo mais. Gente, eu achei muito linda essa cidade. Muito linda. Os caras também são muito... Muito homens. E também tem bastante... Olha, você tem uma galerinha de Curitiba aqui no Flow. Eu tenho. Ó, tô chegando aí. Eu curti muito, assim. As pessoas são bem calorosas, bem queridas. São um pouco sérios, né? Tipo assim, é como se fosse a Europa no Brasil. Tipo assim, tem uns lugares que são mais assim. Só que pelo menos os caras, assim, que eu conheci... Nossa, teve um, gente, que eu atendi. Ele era igual o Logan. Só que o Logan mais novo. Sabe? Um pouquinho mais novo, com uma camiseta xadrez. E eu abri a porta pra ele. Eu tava com uma roupa de gueixa, assim. E era o fetiche dele. E o meu fetiche era esse. Só que ele não sabia. E aí eu abri a porta, assim. Aí eu olhei assim. Falei, nossa, meu Deus. Hoje eu me dei. Depois eu falei pra ele. Ele falou, sério? Nossa, que você tinha tesão nisso. Eu falei, pois é. Você realizou um fetiche meu e você ainda me pagou. Olha que beleza. Aí agora ele já marcou de novo pra gente receber. Eu falei, vai com a camiseta, tô louca. É a segunda vez que você vai pro Curitiba? É. Agora vai ser a segunda. Quando que começou essa ideia das temporadas? Porque eu comecei a ficar muito parada aqui em São Paulo. E querendo ou não, você não é mais novidade. Porque todo mundo já te comeu. De português bem claro. É, bem sincera. Você precisa girar. Tem que estar sempre em movimento, se recriando. E também aproveitar isso dos seus fãs e de outros lugares. Porque aí não... Tipo, pensa pra pessoa também. Uma oportunidade. Porque eu vou ficar famosa pra caralho. Então é melhor, vamos dar uma chance. Vamos ser queridinhas agora. Vamos realizar alguns fetiches, alguma fantasia de alguém. E indo na cidade da pessoa. Conhecendo a pessoa, saindo. E legal que eles me convidam pra jantar. A gente sabe em cada cidade. Eu acabo conhecendo muito a cultura. Lá em Curitiba, fiz um passeio com um cliente. Que era andar de trem. Uma viagem, tipo, muito... Sabe? Um negócio muito lindo. Sabe? Aquelas até morretes. O nome da cidade. Então... É de trem? É, de trem. Um trem, assim, muito lindo. Um negócio muito lindo. E foi com o cliente, assim. E ele me apresentando os lugares. Assim, muito legal. É aquilo que eu te falei. Da companhia, né? E no Rio também. Eu tava semana passada. Você fica quanto tempo, mais ou menos, em cada cidade? Em torno de uma semana. E, às vezes, eu vou e volto de novo. Tipo, porque eu vou em casa, pego alguma coisa. Então... Mas é em torno de uma semana, mais ou menos. E aí, você já meio que pré-combina alguns encontros lá? Você já vai com alguns encontros marcados? Antes de ir, eu já tenho, assim, uma base. Tipo, assim, eu não vou pra um lugar, assim, que eu... Que não tem ninguém ainda que falou nada, entendeu? Tipo, que aí eu pego... Eu peço 50% pra pessoa. Porque eu vejo que é como uma confirmação. Porque tem muito ponteiro na internet, gente. Vocês têm que entender que é isso. O cara ali tá vendo o vídeo. Ai, nossa, que tesão. Aí vai lá. Aí ela acompanha. A gente vai mandar mensagem pra ela. Aí manda foto do pau. Vocês acham que eu vou me impressionar com o pau? Eu vou ficar... Nossa, gente. Ele mandou um pau pra mim. Ai, ele tá se masturbando, olhando pra mim. Ai, gente. E aí, o cara tá ali, ou seja, pegando o seu tempo, tomando o seu tempo. Aí fala assim, não, eu quero pras 15 horas. E tá lá. Mora lá na puta que pariu. Tipo, lá tem muita gente do Nordeste. Tem muita gente, tipo assim, que tu vê que não tá na cidade da pessoa. Então, fica pegando tempo. Aí quando você fala assim, ah, me dá 50% pra gente poder marcar mesmo. E ter esse compromisso. Aí a pessoa some. Aí a pessoa fala, ah, vou te mandar o comprovante. Peraí. Aí fica. Mesmo. Aí tu vê que a pessoa não tá interessada. Agora, o cara que ele realmente tá interessado, ele pega e fala. Oi, Lina. Tudo bem? Você tá disponível tal dia da semana que vem? Ou tal hora? Seria mais ou menos esse horário? Então, a gente poderia ir pra tal lugar? Ou você tem uma indicação de lugar? Objetivo. Gente, hoje tudo é objetividade. Seja, se você quer atenção, quer que eu te dê atenção, então seja objetiva. É muita coisa pra responder. Imagina quantas mensagens você recebe por dia, gente. Que daí tem aqueles que mandam oi. Um só oi. Mas esse oi assim mesmo, na vida pessoal. Na vida já é ruim, né? Mano, eu não suporto quando eu me mando oi. Oi? Aí você fala oi. Não, vamos, vai ficar no vácuo eterno. Fica. Oi, já adianta o assunto. Aí você olha na conversa e só tem oi, 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 oi. Ou senão, oi, tá aí? Tipo, mesmo que eu tiver, manda. Eu não vou te responder, porque assim, eu quero que você adianta o assunto. Ou também manda um áudio, né? Se não quer escrever, manda um áudio. Mas sendo objetivo. Desde que não seja um áudio de cinco minutos, também não vai. Manda podcast por WhatsApp, tá bom? Por favor, manda cortes. Manda cortes, é. Boa, gostei disso aí. Manda cortes. Se for um podcast, manda só os cortes. É. Ai, gente, que engraçado. Amanhã você tá indo pro Curitiba, então? Sim, amanhã. Amanhã umas três e meia, mais ou menos. E volta? Aí eu volto semana que vem, na próxima terça. Aí eu fico aqui em São Paulo mais um tempo. Aí eu tenho umas gravações também pra fazer. Eu tenho um grupo novo aí de Unifãs. A gente tá pensando em fazer umas coisas bem legais com o Paulo, inclusive. E aí que eu preciso estar agora um pouquinho em São Paulo também.